O gestão tributária visa preparar aquele profissional que vai lidar com o planejamento tributário das organizações. Então, é aquele profissional que vai trabalhar tanto na esfera com os tributos federais, estaduais e municipais. O Brasil hoje tem um emaranhado de tributos, impostos, taxas, que são bem complexos. Então, precisa de um profissional buscar esse entendimento, buscar trabalhar isso para que a empresa não pague imposto sem a necessidade. Então, esse profissional busca justamente entender esse processo, para fazer esse planejamento, para que a empresa não descumpra essa legislação. Então, a importância desse curso é justamente isso, esse profissional ficar preparado para trabalhar com esse processo. O curso tem vários diferenciais no que diz respeito à vivência prática mesmo. Então, saiu uma legislação nova, com certeza os professores vão estar trabalhando com aquilo dali para que o aluno aplique bem no seu dia a dia. Não adianta nada o profissional ser simplesmente técnico e não saber trabalhar em equipe, ter habilidade de comunicação e nem lidar com a tecnologia. Então, por isso, o nosso curso tem um diferencial também de trabalhar com a soft skills. Existe uma demanda muito grande desse profissional no mercado hoje. Então, as empresas buscam muito esse profissional para trabalhar com esse planejamento tributário, com esse planejamento contábil dentro das organizações. Nosso aluno, formando nesse curso de gestão tributária, ele com certeza estará muito preparado para enfrentar os desafios no mercado. Música A CIDADE NO BRASIL